Alô gente Vou ensinar agora a vocês a criar uma nova videoaula Peraí que tem um otário me chamando Pronto Ensino a vocês A fazer a Deixa seu PC da hora Cês tão vendo que meu PC tá um lixo Tá uma merda Olha bem Aqui eu vou deixar todos os links na descrição Ops, tá aqui ó Tem esse Cadê? Esse Esse Aqui os três Cê vai dar Dois cliques nesse No primeiro Vou deixar tudo no link na descrição Cê vem, clica aqui Duas Não, 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 melhor, melhor, pera, pera Vim Extrair aqui Vai aparecer isso Aqui Cê vem também extrair Vai aparecer isso Esse daqui Cê pode extrair também É melhor Tá só tipo azar Aí Esse daqui Cê vai dar dois cliques no primeiro E já era Aí Toda página que cê for Abaixar Ela vai ficar assim Caralho Que lag Ela irá abaixar Ops 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 Tá lag Por causa Que negócio Precisa ter muito lento Tem que desfragmentar Essa merda Olha Olha Ai porra Cê irá clicar Ele irá abaixar assim Aqui Nesse quadradinho Ele Irá baixar assim Esse daqui Isso Irá instalar Ele Peguei Estarão Não Avançar Conceita Avançar Avançar Não Não sei se vocês cliquem Mas eu não vou querer clicar não Só esperar carregar Ceraí Meus documentos Loucura Ah esqueci Esse daqui também Também tá na descrição Concluir Aí Aqui Irá aparecer isso É como eu já tava instalado Vai aparecer De jeito que tá Cê clica aqui Aí vai aparecer isso Só que não vai vir assim Vai vir todo zoadinho Cê vem Clica Configurações Aqui cê vai configurando Tudo Vai fuçando Só que é melhor não mexer Aí pra adicionar um ícone Só você vir aqui Cadê um Puxar Papo Mesma coisa Só coloca aqui Ele vai ficar Aí O Mais Legal É Esse daqui O papel de parede Você Vem aqui Propriedades Hora de trabalho Procurar Procurar Na onde cê gravou Você lembra E vai atrás dele O meu tá no desktop Vai ficar assim Só que O legal não tá aqui O legal está aqui Ó Você só vai clicar aqui Duas vezes Pronto Clicou Já era Efeito Você vai clicar E ok Você vai esperar Você vai ver Como o seu PC Ficará da hora Lento Pra caralho Por causa que tá Com o negócio Da vídeo Olha a primeira vez Aí tá ficando assim Peraí Demorar mais Eu vou Dar um tiro Nesse computador Vamos porra Aí ó Já tá dando efeito Olha como ele tá ficando Vocês estão percebendo Olha como Ficou Olha Nossa Basta Olha Tá vendo Como ficou É isso galerinha Tchau tchau Até mais E até a próxima Vídeo aula Espero que você esteja Gostou